De primeiro 6, só que o número da nossa sala é 0 e 4 Ela fala que é primeiro 6 Aí, algumas vezes, ela fala, ela faz o número aqui Só que não é pra fazer esse número Aí, aí, é só isso que ela faz É só isso É uma vez, ela faz inteiro Só que ela faz inteiro Ó, é, o primeiro pode ser sala 4 É, já pode desligar Já pode desligar Pra mais Ah, chega de filmar Chega Depois eu mostro Ó, agora eu vou escrever uma coisa bem difícil Sabe o que você vai escrever? Você sabe escrever? O que você não sabe escrever?